Olá, somos um dos grupos da Escola Fásica e Secundária de Vila Cova. O nome da experiência é o Ovo Cristalino e os membros são o Thomas, a Telma, eu o João, a Cristina e a Joana. Com materiais nesta experiência vamos utilizar uma cópia de lago, um micro-ondas, cola branca, a balança, pincéis, a tesoura e cascas de ovos. Como reagentes temos o sulfato duplo da bolina e potássio, 40 alimentar e 30 ml de água. Agora vamos começar a retirar o interior aos ovos. Agora que já retirámos o conteúdo do interior do ovo, vamos cortá-lo em duas metades e escolher as duas melhores porque sempre que o cortámos fica danificado de uma das partes. Tanto ao ovos caseiros ou ao aviário. De seguida vamos lavar para retirar o resto dos resíduos para o seteiro e depois pincelaremos com cola branca. E pôr agora os pequenos cristais de sulfato duplo de alumínio e potássio. Enquanto isso, nós vamos fazer essa solução com 300 ml de água e 90 gramas de sulfato duplo de alumínio e potássio. Mexemos um bocadinho na solução e o ar para o microondas darão 2 minutos. Visto, já passou os 2 minutos, retiramos a solução de microondas. Como podemos ver, está tudo dissolvido. Vamos deixar refeitar por alguns instantes. Agora vamos passar a cola nos ovos e pôr os cristais. Enquanto eles põem a cola, vamos aplicar apenas um pouco de corante. É recortativo, mas dá sempre outro aspecto ao resultado final da experiência. O que mais corante se quiser? O que mais corante fica? É importante não pôr muita cola. Agora pulverizamos os cristais. E agora, visto que já está tudo pulverizado, deixamos a cola secar. A cola já secou, a solução já está fria. Iremos colocar os ovos na solução. É bom que eles fiquem com o mês, mas que não toquem no fundo. Após as 24 horas de repouso das cascas de ovos, a solução de sepato duplo de alumínio e potássio obtemos este resultado. Os cristais se elejavam na parte interior da casca do ovo e assumiram alguma cor do corante que utilizámos. Boa sorte, alunos do manual.